Oi minha gente, mais um vídeo aqui no canal pra vocês. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Hoje o passo a passo vai ser de retoque do mini raiz. Gente, pense num negocinho que dá trabalho, é você retocar essas raiz que tá tão miudinha. O procedimento que eu vou fazer vai ser com a Select One da Pro Ra, vocês já conhecem, essa progressiva é a que eu sempre faço nessa cliente, ela nunca fez outra desde que ela tá aqui no meu salão e hoje eu vou fazer o retoque de raiz, tá? Gente, pense como dá trabalho, é melhor você retocar uma raiz que está super grande do que você retocar uma raiz que tá assim, miudinha. Por que que esse retoque de raiz dá mais trabalho do que tudo nessa vida, gente? É melhor fazer um cabelo que tá com a raiz maior, porque essa raiz pequenininha, tanto a gente pode, sem querer, queimar muito a cliente, como a gente também pode, sem querer, pegar muito calor, depositar muito calor nas pontas que já estão alisadas, até porque a raiz tá muito pequena. Então, pra pegar nas partes alisadas e danificar, quebrar esse cabelo, é muito fácil fazer isso. Então, por isso, tem que ter bastante cuidado. Mas na hora do retoque de raiz, vocês já sabem, né? Processo daquele jeitinho. Você começa lavando o cabelo da sua cliente, que é a parte que eu não mostrei, né? Mas eu lavo com o shampoo normal, o shampoo de lavatório mesmo. Começo lavando e se você vai fazer essa progressiva sozinha em casa, pode lavar com o seu shampoo também. O shampoo que você tem hábito de usar em casa. Ai sim, eu já vi muitas perguntas, mas Glorinha, qual shampoo eu preciso comprar? Gente, pra fazer a aplicação dessa progressiva, você precisa estar com o cabelo limpo, tá? A marca pede que esteja com o cabelo limpo, então você vai lavar com o shampoo que você tem. E não use anti-resíduo, já que a marca diz que não precisa usar, então você não usa. Eu lavo com o shampoo normal, sempre fiz assim. Eu acho que logo no início, que tem mais de ano isso, eu não lavava com o normal, eu lavava com anti-resíduo, porque eu tinha medo de não funcionar. Mas do meio pro fim, eu fui acostumando. Gente, vocês estão vendo que eu tô mostrando pra minha cliente alguma coisa no salar dela? Deixa eu explicar pra vocês o que é. Ela faz sobrancelha, ela tá começando a fazer curso, tá trabalhando com sobrancelha, e eu tava ensinando a ela como é que ela fazia, pra ela fazer uma postagem. Uma postagem criativa, que na hora que ela chegou, ela tava pesquisando no Pinterest. Acho que vocês sabem qual aplicativo é esse, né? É um aplicativo de você baixar imagens prontas já, sabe? E aí ela tava lá procurando uma imagem pronta, e aí ela achou, aí não gostou, aí não tava satisfeita. Eu digo, mulher, por que você não faz suas próprias postagens? Eu não sei fazer, eu digo, peraí, que eu lhe ensino na estante. A gente tirou uma foto ali na hora de um aparelhozinho que ela tava precisando pra fazer a postagem. E aí eu dei algumas dicas a ela, gente, porque é importantíssimo, importantíssimo. Na hora de você fazer suas postagens, fazer uma postagem autêntica, sua, real mesmo, que foi você que fez. Porque sua cliente, ela pode também fuçar o Pinterest e chegar lá e ver a foto que você postou, e ela mesma entender assim, poxa, que valor que ela dá pra gente. Ela não teve nem coragem de fazer uma foto original, ela foi lá pegar uma foto no Pinterest. Então, por isso que é importante você produzir suas próprias postagens, tá? Não pega nada de ninguém, não. Eu já vi, tá, gente? Muitas pessoas já, minhas seguidoras mesmo, elas mandam pra mim. Pessoas que criam páginas, aí pega fotos do meu perfil, do meu Instagram, pega vídeos do meu Instagram. Isso é muita falta de criatividade, tá? Eu já vi, foi uma página em um aplicativo, que eu nem tenho esse aplicativo, cheio de vídeos do meu trabalho. E a pessoa não dá nem crédito, aonde tem aparece meu nome, a pessoa coloca um coração pra não aparecer, pra parecer que é dele, sabe? Que é daquela pessoa. E assim, é errado, e a pessoa sabe que é errado se a rede social começar a ver em outro lugar, ou se alguém denunciar a rede social, mas derruba a rede dele. Então, por isso é importante a gente fazer nosso conteúdo bonitinho. E outra, eu ensino isso pra minhas seguidoras no Instagram. A gente não tá fazendo isso pra virar blogueira, tá, gente? A gente faz isso, é pra ser visto, né? Pra que as pessoas, nossos clientes, vejam o nosso trabalho. E aí sim, pronto, né? Voltando pro passo a passo, né? Eu tava dando as dicas pra minha cliente pra fazer uma postagem legal, e aí ela fez. A gente tá... Eu lavei o cabelo dela, aí sequei 100%. Sequei 100%, depois que eu sequei, eu vim aplicando o produto. Depois de aplicar o produto, aí eu vou, deixo ali o tempo de ação. Depois do tempo de ação, de 40, 45 minutinhos que eu deixo, eu enxago 100%. Depois que eu enxago, aí eu venho escovando e pranchando esse cabelo. Aí como eu falei pra vocês, toma cuidado na hora de retocar bem essa raiz. E podem ver que às vezes a cliente se incomoda com o calor, ela baixa muito a cabeça. Atrapalha um pouquinho, por isso a importância de deixar crescer bem. Ela tá aí com dois meses. Tem dois meses, eu costumo pedir porque as clientes venham de três a quatro meses. Eu prefiro de quatro, cinco meses. Pra mim é a melhor época pra retocar. Porém, não é toda cliente que gosta de esperar, né? Aí no caso dela, ela tá retocando com dois meses. E aí eu venho pranchando, retocando bem essa raiz, pranchando bem direitinho. Gente, o que vocês estão vendo? E depois de eu pranchar todo o cabelo, eu já dispenso a cliente. Como vocês estão vendo, eu sempre faço a select one nela. Dá pra ver que o comprimento continua alisado. Então vocês sabem que esse cabelo vai ficar liso, né? Então é isso aí. Depois que eu pranchar todo o cabelinho, eu já dispenso a cliente. Finalizo com reparador de pontas. E é isso. Espero muito que vocês tenham gostado do passo a passo. Gostado das dicas. Gente, me sigam no Instagram. No Instagram eu dou dicas diárias. Diárias, diárias, diárias. E aí pronto, ó. Depois que eu finalizo, olhem aí o resultado final de como fica. Fica muito brilhoso, muito soltinho. E é isso aí. Me diga aqui nos comentários o que você achou do resultado final. Eu sei que vocês vão mandar eu cortar esse cabelo. Mas é isso aí, gente. Um beijo e até o próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí